Quem é o Anderson Barreto? Fala pra gente. Bom, o Anderson Barreto, 42 anos, baiano, natural de Mundo Novo, Mundo Novense, casado, tenho dois filhos, Davi, Lucas, minha esposa Gabriela, que aqui mando um beijo especial pra ela, uma guerreira. Filho de seu Wilson do Fórum, filho de Dona Vilma do Fórum, filho da família Barreto, tradicional da família Barreto aqui do nosso município. Meu pai trabalhou a vida inteira junto com minha mãe no Fórum de Mundo Novo. Meu pai foi escrivão do crime em Mundo Novo durante mais de 35 anos. Minha mãe, durante mais de 42 anos, foi escrivão do Cível na comarca de Mundo Novo. Somos de uma família com onde temos seis filhos, cinco homens e uma menina, os W Barreto. E graças a Deus, uma família honrosa, uma família de Deus, uma família digna, uma família que, com princípios e educação, pelo meu pai, pela minha mãe, que realmente nos deu alicerce pra sermos aí os homens que somos hoje, assim como minha irmã, Vivian Vanessa, a mulher guerreira que é hoje também. Empresário, pecuarista, fazemos parte do grupo W Barreto, que já temos mais de 15 anos, graças a Deus, com a W Barreto Fibra, W Barreto Informática, na cidade de Mundo Novo. Atuamos também na cidade de Piritiba e também atuamos nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas. Empresário do segmento de tecnologia, assim como empresário do segmento de logística também, onde trabalhamos com um grupo de empresas, um grupo familiar, um total de oito empresas aqui na Bahia, Minas Gerais e São Paulo. E graças a Deus, com muita luta, com muita união de todos os sócios, todos os irmãos, com muita dedicação e com ajuda e com toda certeza um trabalho formidável de toda a nossa equipe de funcionários, todos os nossos colaboradores, parceiros, amigos, vem conseguindo aí ao longo desses anos construir essa história maravilhosa, construir esse marco aí que é o grupo W Barreto.